A gente tá fazendo o serviço pela segunda vez Segunda vez, por quê? O que aconteceu? Na hora que eu passei a cola PU, eu passei ela demais Eu deixei uma cava, a Luciana ainda falou Vamos colocar uma camada mais grossinha pra proteger mais Eu concordei, é verdade, a gente imaginava que era melhor Mas na hora que a gente tirou a fita crepe, ficou muito esquisito Ficou uma camada muito... ficou feio, ficou legal E aí o que a gente fez? Na verdade também, eu acho que a gente demorou um pouco pra tirar a fita crepe Porque a dica é, passou a cola PU, já tira a fita Então quando a gente foi tirar a fita, ficou uma aba O acabamento ficou feio Ficou uma orelha E aí o que a gente fez? A gente tirou toda a cola PU Tiramos tudo A gente não, eu ainda nem sei se eu não deixaria Mas o Renê ficou bravo e saiu arrancando tudo Tirei tudo, passei estopa com o thinner depois Tirei tudo, não deixei nada E aí a Luciana tá passando a fita crepe de novo Pra gente fazer o serviço novamente Porque assim, imagina você ver aquela falha Vai te incomodar a vida toda, você ficar vendo aquilo ali Aí eu falei, não, vou tirar porque não vai dar Toda vez que a gente tá no banheiro e fica olhando um monte de coisa esquisita Não vai dar E aí... Olha, um pedaço ficou bom Mostra aqui, Rê É, um pedaço ficou bom O teto, por exemplo, aqui... Aqui ficou bom, ó Ó, essa parte, essa parte aqui, ó Ficou boa, tá vendo, ó Essa ficou boa, ó Mas o restante... Duas paredes, o teto, três filetes e deixei O resto eu arranquei tudo Imagina deixar o negócio e ia dar o maior problema pra gente E aí a gente tá refazendo o serviço Vamos fazer de novo e vamos continuar Vamos lá que vai dar certinho A gente só para quando fica bom E aí fizemos essa gambiarra Essa improvisação aqui, ó Pra já testar a luz do banheiro Olha só como ficou lindo Quer dizer, pra mim ficou lindo, né? E aproveitando também, ajudando aqui O Renê tá terminando aqui a fita Porque eu não aguento mais colocar essa fita Cansei A gente não desiste Mas a gente deu um tempinho aqui Porque... Refazer não é fácil Dá tristeza ter que refazer Mas, como diz o Renê Tristeza ia ser olhar Uma coisa que não ficou boa Pra todo o centro, né, Rê? Não, não dá, não E eu vou te falar Prefiro colar a vetorresina dez vezes Do que colocar essa fita aqui Olha só, uma parte que a gente achou Que ia ser fácil Muito chato isso aqui, pô É, porque tem que ser com muito cuidado É outra coisa que talvez Alguém mais experiente Faça com mais facilidade Pra gente É a primeira vez E aí o banheiro A gente adorou o acabamento Com a vetorresina Adorou essa luminária Que a gente fez doze volts Vou deixar aqui no card Aí acima do vídeo Depois de muita PU Fita crepe Estopa E água ras E paciência Acabamos Agora sim Agora sim ficou bom Fazer o serviço duas vezes A gente fez o negócio Ficou esquisito Desfez E fez de novo É isso mesmo Como diz o Renier Toda vez que ele fosse tomar banho Ele ia ficar olhando pro rejunte Que ele poderia ter feito melhor Ele vai dar uma Ele vai mostrar agora pra vocês Um pouco os detalhes Gente A gente não tem muita prática nisso Tô um pouco ofegante Porque tem um pouco de asma, né Então olha só Como que ficou o serviço aqui, ó Deu pra Ficou mais ou menos, né Ficou bom Pra mim ficou bom Mais um vídeo Mais um dia de trabalho E eu vou te falar uma coisa Obra é compromisso Não é propaganda Não estamos sendo patrocinados Não, fica tranquilo Tá tudo certo Olha só Então vamos lá Vamos aos detalhes Hoje a gente vai fazer Terminar de fazer o banheiro, tá Já vou mostrar pra vocês Como que tá O banheiro Nós vamos revestir a caixa Do porta-a-porte Internamente Depois que nós revestirmos ela Eu já vou colocar também Agora Lá atrás Eu tô colocando O aquecedor de passagem Já pra deixar Toda a hidráulica pronta Porque assim Eu já posso testar Vem com a gente Vem com a gente até o fim Nesse vídeo Vamos fazer bastante coisa Vai ter novidade Bastante pra vocês Eu acho que amanhã Que hoje vai estar bem corrido O próximo vídeo A gente tá sempre sequenciando Os vídeos, né Então vai acompanhando Que tem uma novidade Bem legal E pra quem tá montando O motorhome Vai ser muito bom Que vai ter rolar um desconto aí Vai ser bem legal De uma coisa muito boa Tá Que é bem útil pra gente Vocês vão ver aí Nos próximos vídeos aí Então Vamos lá Aproveita e já deixa O seu like no vídeo E confere se você tá inscrito Porque tem muita gente Que acompanha os nossos vídeos E não é inscrito Isso mesmo Ou Se não tiver ativado o sininho Clica aqui no sininho Ativa o sininho E vambora pro vídeo Bora pro overview Rápido aqui Pra gente começar logo Esse trabalho São 7h30 da manhã A gente já É Toda vez que chega aqui A gente já tira As coisas do carro Pra gente começar a trabalhar Tirar as coisas De dentro de casa Aqui né Pra ter o espaço Vamos lá Então aqui a gente já colocou A pia Já tá rejuntada Já tá parafusada É uma pia de cerâmica Tá Aqui a gente já colocou Também aqui o chuveiro Tá Esse chuveiro funciona Da seguinte forma Você tem a articulação Dele aqui Você tem os jatos Dele aqui E você pode tirar ele E tomar um banho Aqui dentro Nosso banheiro Ficou com tamanho De interno De 87 por 67 Ficou muito bom Olha como é que eu tô aqui Dá pra tomar um banho Legal Tranquilo mesmo Tá E aqui a gente tem A parte da janela Que a gente vai colocar Uma cortininha Mais pra frente Ficou bem bacana E hoje a gente faz O teste da hidráulica Eu já consigo ligar Toda a hidráulica Desse carro E vamos seguindo A sequência aí Pessoal Tchau 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 E olha lá O Renê tá preparando A ligação do gás Porque vamos fazer O teste do aquecedor Teste da água No banheiro Já liguei o gás O gás vai ficar Nessa posição aqui Tá Tá meio conturbado A situação aqui Mas é assim mesmo A gente tá Se organizando Ele vai ficar preso Aqui com uma cinta Ficar tracado aqui Vai ter um pezinho Pra ele Pra não Não ficar dançando Vai ficar preso no chão Então a gente vai fazer Uma coisa bem bacana Tudo que a gente Tá fazendo aqui A gente tá fixando Muito bem No assoalho do carro Tá Já coloquei O aquecedor de passagem Fiz a fixação dele Fiz todo o encanamento dele Toda a parte hidráulica Desse lado Já tá pronta Tá Aqui tá a bomba d'água Né Já tá com a A elétrica dela O aquecedor de passagem Como eu falei pra vocês Ele é Ele é com pilha Mas a gente colocou Uma redução Né Um adaptador Então ele tá entrando 12 volts nele E aqui tá toda hidráulica Tá A água entra por aqui Passa no acumulador De pressão Desce Deriva Pra Pra ele Pra o aquecedor de passagem Derivou Vai pra pia E vai pro chuveiro Essa mangueira preta É a mangueira Que vai de água quente Pro monocomando Que por consequência Sai aqui pro chuveiro Ó Sai dessa forma aí Agora nós vamos lá Ver o chuveiro O esgoto já tá colocado lá Né E agora aqui pessoal Só pra fazer um teste Só pra fazer um teste A gente vai usar Essa mangueira aqui Colocar água entrando por aqui Pra puxar pra dentro do carro Então aqui agora A gente Tem a pia Né O único Nesse momento O único vazão de água É da pia Então o que a gente vai fazer Nós vamos usar O chuveiro Tá Olha aqui O monocomando já tá Instalado Tá funcionando Nós vamos usar Tirar água É Fazer o teste Pra ver se tá tendo algum vazamento E o esgoto É A gente vai jogar na pia Porque já tá indo lá pra baixo Já E o ralo Do box Ainda a gente não fez Então vamos fazer isso aqui Deu tudo ok A gente vai começar a cortar A vetro resina Pra forrar A casinha do porta pote Então vamos fazer esse teste E vocês vão acompanhar com a gente aí Hora de fazer os testes Tô colocando tudo direto na bateria Aqui a bomba O aquecedor de passagem Né E a placa solar já tá ligada Dando uma carga aqui na bateria Só pra ver se vai ter vazamento ou não Não tendo vazamento A gente segue a obra Entendeu Então vamos lá Vamos fazer um teste Acompanha com a gente esse teste aí Vamos lá A bomba funcionando O acumulador de pressão Trabalhando Primeiro teste Espirrou um pouco de água Da bomba d'água Ali ó O Renê já apertou A braçadeira Tem uma espirradinha De água aí em volta Mas vamos lá Segundo vazamento Identificado Sendo corrigido Olha lá O Renê já tá arrumando E vamos lá Vamos testando E olha só Temos água Essa água que tá saindo É água que fica no acumulador de pressão Então eu tô tirando Porque a gente detectou vazamento de água No monocomando Somente nele agora O resto eu já tinha reparado Então a gente vai esgotar toda a água Que a gente tem aqui no No sistema E vamos mexer no monocomando de novo Passar de novo Aquela fita pra isolar Vai dar rosca Vai dar rosca E vamos continuar Vamos lá Então a gente teve um vazamento Um pouquinho aqui na bomba E um pouquinho ali Vamos olhar Por isso agora tá cheio de pano por aqui Agora a gente vai testar água quente Então já tá ligado A gente já ligou aqui o botijão A mangueira vem aqui por trás Até o aquecedor de passagem Deixa eu acabar Porque eu já pego ela lá Mas eu tô vendo a fumacinha Ó Água quente E aí Renê? Teste concluído com êxito Agora com licença que eu vou tomar meu banho Aqui então a gente tá fazendo agora o acabamento Do recuo aqui do porta-pote Já passamos cola de contato Cortamos a vetro-resina Tá ficando bonito Aqui esperando a cola de contato secar Agora tô tirando um pouco da cola da mão A gente já tá terminando de revestir toda a casinha do porta-pote A hidráulica tá pronta A gente já testou tudo Ficou muito bom Água quente, fria Tudo funcionando perfeitamente Então o que a gente falta fazer? Do banheiro Falta colocar Revestir a casinha do porta-pote Que a gente tá fazendo por a porta E depois O que vai faltar da parte traseira? A gente falta Depois disso daí A gente vai passar pras caixas d'água Que a gente vai terminar a nossa parte hidráulica Vai montar as duas caixas d'água interna E depois vai colocar também a caixa d'água externa Que é aquela que fica embaixo do carro Né? Pra isso O que a gente vai fazer? A gente vai É... Tem que fazer mais algumas Mais uma furação debaixo do carro Também que é pra passar o ralo do banheiro, né? A pior parte pra fazer no motorhome Eu acho que é o banheiro Porque a parte de vedação Colar vetro-resina Terminando agora essa parte do banheiro Acredito que o resto é bem mais tranquilo A forração no teto do carro Eu acho que é tranquilo também, tá? É... Vai ter que lixar e tal Mas é... Não é muito complicado Como banheiro que puxa elétrica e hidráulica E vedação ao mesmo tempo É muita coisa O restante agora A gente vai fluindo bem Já acabou o pico do estresse Que a gente tava, né? Foi bem bacana A gente se divertir fazendo essa parte Agora vai se divertir fazendo a parte mais tranquila Quando chegar a parte dos móveis É só com o marceneiro Então quem vai fazer é o marceneiro Enquanto ele faz essa parte A gente vai dando uns ajustes finos No que a gente já fez Tá? Segue com a gente aí Mais um furo na van Tá aí quanto no seno furo? Meu Deus, já perdi a conta há muito tempo Acho que eu vou ter que assistir Todos os vídeos Para fazer essa estatística Eu acho que já passou de 15, né Luciana? Ah não Eu já conto o dobro Então já tem bastante furo Cada prego Cada parafuso da sua Olha é um furo? É Tão ferrado O carro tá pinicado geral Então olha só A gente fez o furo aqui Só que a gente não pode colocar Somente a... Esse ralo aqui, ó Isso aqui é uma válvula de pia, tá? Igual uma pia dessa aqui de banheiro A gente não vai conseguir colocar simplesmente Porque ela é cônica E o chão Se a gente simplesmente colocar dessa forma Ela vai ficar pro alto E a água não vai descer Então o que a gente vai ter que fazer aqui, ó Tá vendo? Ficou um milímetro Eu vou ter que comer um pouco daqui Da vetrorresina aqui em volta Com uma micro-retífica Pra poder ela descer um pouquinho Então eu vou comer um pouco Com a micro-retífica aqui em volta E depois a gente vai colocar a PU E vai parafusando embaixo Pra dar certinho, ó Vai dar certinho Vai parafuso lá embaixo E aí depois vocês vão ver Como que a gente vai fazer Pra levar essa água aqui Pra caixa d'água lá de baixo E aí